Senhoras e senhores, sejam bem-vindos a Tabatinha. 11 horas e 50 minutos, horário local. Projeto Línguas Indígenas Digo-lhes a verdade, o que vocês deixaram de fazer, alguns destes mais pequeninos, também a mim, deixaram de fazê-lo. Mateus, capítulo 25, verso 45. O Tikuna é o povo mais numeroso na região amazônica e está localizado no Alto Solimões, na divisa entre Brasil e Peru. Hoje, eles fazem parte do projeto Línguas Indígenas da Rádio Transmundial, que busca levar conforto físico e espiritual a este povo. Na aldeia, já foi implementada uma creche que cuida de 370 crianças e tem um missionário permanente, responsável por essa obra, além de possuir um estúdio de rádio próprio, onde transmitem programas na língua Tikuna. Contudo, os desafios são grandes. O povo Tikuna enfrenta problemas de drogadição, alcoolismo, abandono de crianças e suicídios frequentes. A creche não consegue atender a todas as crianças da aldeia. O misticismo e seitas ainda são uma realidade presente no cotidiano dos índios. Quantas almas estão sendo perdidas? Você pode mudar a história dos índios Tikuna. Você pode transformar a vida de uma criança através de um pequeno gesto. Faça parte deste movimento. Faça um par com a RTM. Faça parte deste movimento. Faça parte deste movimento.